Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Liza Leve e Solta, você não está no canal errado, você está aqui juntinho comigo, claro no meu novo cenário, esse agora é o meu cantinho, espero que vocês estejam gostando, olha só que linda, ainda tem uma outra parte que a gente vai mostrando aos pouquinhos, tá bom? E claro que tem estreia também, tem uma estreia de um novo quadro que eu tenho certeza que vocês vão adorar e ficar super bem informados, tudo que acontece no mundo das celebridades, dos famosos e o que é notícia no Brasil e no mundo meu amor, então vamos lá, vamos começar o nosso quadro? Com vocês, notas prontas! A maravilhosa Ângela Maria será homenageada por Márcia Short no show Saputi, gente, ai que saudades da Ângela Maria, com a agenda de shows no Brasil modificada devido a pandemia do coronavírus, o público se volta para as apresentações na internet, as famosas lives, né gente, que a gente adora E devido a esses tempos de quarentena, o show Saputi leva uma homenagem de Márcia Short à inesquecível Ângela Maria, uma das maiores vozes da MPB e expoente da era do rádio, nossa, incrível Ângela Você não pode perder, não perca, gente, dia 4 de abril, às 17 horas, a cantora Márcia Short, aqui no Youtube, hein, não esquece Saputi traz a cantora Márcia Short, pioneira da She Music, com releitura das canções de Ângela O show resgata clássicos do repertório de Saputi, apelido da Ângela Maria, eleita rainha do rádio em 1954 Márcia chega a comentar que o show é para os mais velhos, mas a gente sabe que boa parte dessa nova geração também gosta de uma boa música, né Márcia Por favor, eu adoro Ângela Maria O projeto original que estreou em 2013, com direção artística de Andrezão Simões e direção musical de Gerson Silva Recebeu a bênção de Ângela Maria e já contou com participação de outras artistas famosas, como Ivete Sangalo e Margarete Menezes, que eu adoro as duas Gerson Silva assume a direção musical na adaptação para a live e Gil Alves é responsável pela direção artística da proposta de Andrezão Simões Com mais de 30 anos de carreira, Márcia Short possui uma trajetória musical reconhecida e reverenciada pelo público Uma voz versátil da música brasileira, a intérprete passeia por diversos estilos musicais Em toa do samba reggae ao MPB, passando pelo Axé Music, quem não gosta de Axé, gente? A cantora já conquistou públicos no Brasil e no mundo e deposita no projeto Saputi, que nasceu de uma lembrança afetiva por ter crescido ouvindo a mãe cantar Ângela Maria Esse é nada mais, nada menos que um presente para sua mãe, amiga e parceira O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia Programa Aldir Blanc Bahia, via lei também Aldir Blanc Direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo Olha que maravilhosa! Márcia, super beijo para você, viu? Você é sensacional, você arrasa! Uma também das pioneiras do Axé, né gente? Conso bastante da Márcia Short também Um super beijo, quero assistir esse show o mais rápido possível Vamos passar logo tudo isso Gente, me sigam também nas redes sociais, por favor, lá no Instagram, arroba Liza Gomes Repórter Sigam também a Márcia Beijão, até a próxima!